Cadê? Você fez aqui? Foi? Coloco aqui? Ok, pronto Meninas Por favor Meninas, é o seguinte, hoje o tema da festa é São João Que já falei pra vocês desde ontem Então o pessoal separou aqui, olha Colinhas, certo? Tesoura, botão, linha, agulha, fitinhas Esse negócio no seu nome a mãe sabe que é costureiro E você que é formado em moda Você é formado em moda? Eu sou formado em moda Quem fez faculdade aqui? Não, mas independente de ser formado em moda Eu quero que cada uma use a sua criatividade Fechou? Certo? E aqui tá o tecido, pano e cada coisa Então a roupa de vocês hoje, inclusive a sua, Jojob Viu? Não, mas a sua você que vai ter que fazer também Tá? Então trabalhe em grupo, mas principalmente individual Pra gente ver como é que vai ficar A criatividade de cada uma pra festa de hoje à noite Fechou? Então vocês têm... Presta atenção! Eu queria ver uma inspiração no Pinterest Pra fazer um pouco... O que é Pinterest, meu amor? O Pinterest é um aplicativo onde... Não, não vai usar, não Não vai usar aplicativo nenhum Vai ficar tudo o Pinterest da sua cabeça, entendeu? Ninguém vai usar o telefone pra... Abusar da criatividade? Abusar da criatividade Então vocês têm duas horinhas pra fazer as roupas de vocês Viu? Arrasa no vestido, viu, Jojob? Ok Entendeu? Então assim, trabalhem em equipe Mas eu quero ver também sair da cabecinha de vocês as coisas Fechou? Duas horinhas com... Então o assessor me deu uma opinião que eu fizesse um lenço Aí eu queria saber, tipo, só o lenço? Pra representar uma... Uma cultura junina? Mas assim, eu devia ser o João Ah, mas aí você pode fazer o que você quiser, Jobe Entendeu? É uma dica Mas o lenço ele mandou você fazer pra esconder o rosto Mas o resto da roupa... O rosto? Vai, meu amor, vai trabalhar Outra coisa, não pode sair desse espaço, hein? Eu vou ficar daqui observando pra não ter nada pra fazer Andréia, traga um café Bora que o tempo começou E hoje a noite promete Ué, eu tô achando você é muito morta, minha filha Bora, vamos reagir Sai de cima da Inessa, bora Bora usar Você tá querendo pique... Pique resto Você tá querendo que Inessa ajuda, bora Criatividade como tá todo mundo Então vamos surpreender ali na mesa Bora, 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 bora Você é chato hoje Vamos Vai, mulher, vai, vai Ali na... Vai, mulher, marcaja Ali você tá ali na mesa Bora, bota só aquele trânsito pra fora Quem tá pensando em fazer meia boca Já vai mudando os panos, hein? Que diabo é aqui? É um sabugo? Ah, e outra coisa, tá? O público vai escolher a rainha do milho da festa Então assim, eu sugiro que vocês botem pra quebrar, tá? E vai ter uma premiação especial pra quem for a rainha do milho da festa Então, terá enquete e votação O Ellen tá tendo dificuldade com o look dela Se trancou no quarto Mas a questão agora é ter um pouco de pressão também Tava tudo muito, mais ou menos Encarneio chato Foi o quê? Não vai ficar transparente não de noite Porque, olha, o pano Eu acho que não, gente Levanta um pouquinho aí, rapidinho Não, você Isso Dê uma olhada aqui nessa fazenda, rapidinho Levanta, pra levantar Mas eu acho que não vai ter problema não se ficar, né, minha linda? Eu já fui pra lá e pra cá, entendeu? Porque tá todo mundo trabalhando um pouco individual E é isso que eu quero delas, sabe? Quer dizer, menos o besouro do cão que tá ali Não tem cuidado O Ellen Você tá tendo alguma dificuldade? Não, amor Claro que não Porque você já entrou e você não tá lá com as meninas É porque eu tô guardando a cereja do bolo pro final Não, mas eu quero saber sobre a sua roupa Eu não quero só que você faça Preste atenção Eu não quero que você amarre apenas um açaí e pronto Não quer... Eu vou te surpreender Ok, não quero uma coisa amarrada e pronto Porque você tá uma canga de praia Tô falando sério, hein? Não tô de brincadeira Eu quero que você aguça o que tá aí dentro de você Tá? Vai ficar maravilhoso, meu amor Não, porque aí você só amarrou uma toalha, meu amor Isso não é look Embaixo você tá com maior Então, assim, eu quero mais Entendeu? Eu tenho mais acessórios, eu tenho mais coisa pra usar Então, assim, me surpreenda Não quero uma coisa...